E se você é estudante e está se preparando para o Enem 2023, presta atenção no recado que eu vou te trazer agora. Os locais de prova onde cada candidato vai fazer a prova foi divulgado nesta terça-feira na página do participante. Para saber qual é o seu, é só acessar enem.inep.gov.br e fazer o login com CPF e senha. Em seguida vai aparecer para você uma notificação em destaque para você consultar o cartão. Lembrando que as provas acontecem nos dias 5 e 12 de novembro e o início das provas está marcado para começar 1h30 da tarde no horário aqui de Brasília, mas os portões abrem ao meio-dia. Então já se programa aí, boa prova para você.